Um princípio de incêndio em um ônibus da linha 600 na avenida André Araújo, no Aleixo, zona centro-sul de Manaus, causou pânico entre os passageiros do coletivo neste sábado, 18 de setembro. Um homem feriu gravemente a perna ao quebrar uma das janelas do ônibus para fugir do local. Segundo o motorista Alcimério dos Santos, havia de 40 a 50 pessoas dentro do ônibus quando a fumaça começou e que o problema aconteceu no motor do veículo. Pôs que encostei e o pessoal se apavoraram para sair todo mundo uma vez só na porta aí, que não dá para sair todo mundo uma vez, aí um rapaz quebrou o vidro ali para pular pela coisa, que ele cortou a perna dele, mas só foi esse mesmo, o ferido só foi ele, o resto saiu do normal pela porta. No ônibus, a única saída de emergência disponível estava com a manivela quebrada.